Eu fui até a casa do Franklin porque ele pediu pro Chop ter um ensinamento militar, então é isso que eu decidi fazer hoje com o Chop A gente vai ensinar pra ele as táticas militares do exército pro cachorro do Franklin Então ó, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E aí guys, bem-vindo a mais um vídeo de GTA V Policial, eu sei que vocês amam essa série E olha só, hoje a gente tá com o PRF, só que a gente tá com o PRF do GOI, Grupo de Operações Especiais Não tem nem o que falar pra vocês né, esses caras aqui ó, são barra pesada E o Chop vai tá aprendendo todo o treinamento militar necessário Ele até ganhou aqui ó, um coletezinho do exército Dá uma olhada como é que tá o meninão, exército brasileiro Como a gente foi militar também lá ali do exército, então a gente já tem essa experiência Vamos passar pro Chop, todo o sistema de farejar, ver se a gente encontra o meliante Chop, primeiro de tudo, a gente precisa ver aqui ó, se tem alguma coisa de errado com esses rapaz Fica olhando ó, dois caras num carro, parece tudo certo E assim, se começar alguma coisa, alguma QR urgente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu Dodge Charger da PRF, inclusive esse carro tava aqui na minha cidade de Foz do Iguaçu E eu vou ir atrás dos meliantes, só que eu não sei se vai necessário Eita, eita, eita Ei, 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 ô, 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 tudo bom? Relaxa aí ó, seguinte, minha senhora Eu vou pedir pra você, por gente, olha, tá vindo um cheiro forte de entorpecentes vindo do veículo Senhora, eu vou pedir pra você, por gentileza, me passe os documentos Deixa eu ver, o carro tá o nome de Hillary, o nome dela é Hillary, tá tudo certo Eu vou pedir pra você me seguir, tá? Por gentileza, vem aqui, cuidado com o meu cachorro Que eu já vi que você tá meio aloprada aí, atropelando Ó, ó o meu cachorro Me segue pra cá, por gentileza Minha senhora, eu vou ter que pedir pra você, por gentileza, sair do seu veículo, tá? O Chopper ajuda em muitas coisas, por exemplo, guys Ele sentiu um cheiro forte de entorpecentes Então quer dizer que ele já tá aqui, ó Com o faro treinado pelo exército Vamos ver se ele tava certo Talvez não tenha entorpecentes no veículo Ó, realmente, não tem nada de... não tem nenhum problema aqui no veículo Mas às vezes o entorpecente tá com a senhora Hum, é isso mesmo, grandão? Vou fazer um testezinho de bafômetro dessa senhora Só pra ver, ó, dá uma olhada na caneta Olha fixamente pra caneta Hum, tá olhando bem Tem nada de errado Eita, não! Os olhos devem seguir a caneta Ih, falhou no teste Você vai ter que fazer o bafômetro, hein, senhora? Deu zero álcool, então a gente tem outro problema Pelo visto é drogômetro A senhora consumiu algum entorpecente, né? E olha só, marihuana e metafetamina tá dando positivo Minha querida, a senhora está presa Não tem direito pra você ser calado Tudo que você serve será usado contra a senhora no tribunal Então, por gentileza, ó Pianinho, senão eu vou mandar meu cachorro te morder Primeira abordagem foi um baita de um sucesso Guys, tá tudo certo por enquanto Vamos ficar atentos aqui pra ver se eu não encontro mais nada suspeito Onde é que esse cara tá parando? Ele tá vindo muito de boa Ninguém anda tão de boa assim Ei, foge não O que é da mãe? Você não viu que se me atropelou não, rapaz? Eu tentei que tem um cheiro muito forte de álcool Meu querido, ó, por gentileza Sai do veículo Cachorrinho, dá uma olhada aí nesse veículo Vê se você encontra alguma coisa Dá uma cheirada Vamos ver, ó A habilidade do chope Vai cheirar ali o escape Ver se ele fareja alguma droga ou algum álcool Beleza Tá latindo Parece que ele tá assim empolgado Se ele sentar Quer dizer que ele tá dando o comando de que encontrou alguma coisa Se ele ficar em pé, quer dizer que não encontrou nada Vamos, chopezinho Você é do exército, cara Você tem que encontrar alguma coisa Porque eu sei que esse carro tem Ah, ele não sentou Que merda Eu mesmo vou conferir Ah, encontrou nada mesmo Poxa, chope Pensava que você ia dar um jeito, cara Motorista, não vou ocupar muito o seu tempo O seu senhor tá dispensado aí, tá? Eu sei que você tá aí com um vento de olho rápido Você tava com cheiro de álcool Mas é festinha, sexta-feira à noite, alegria Vai lá, meu chefe Vem, chopezinho Como a gente vai pegar umas versões mais pesadas agora Já vou pegar aqui, ó Umas armichas um pouco mais pesadas Vem, chopezinho Entra aí, cara O parceiro K9 não pode entrar no veículo Ué? Ih, acho que é só viatura com quatro lugares Vamos pegar essa aqui emprestada Essa aqui tá ótima Chopezinho Essa aqui você pode entrar, né, cara? Ó, ó que bonitinho Eu acho muito massa esse tipo de vídeo, ué Não sei vocês, mas eu piro nesses mods, cara Brincar com um chope Brincar com os cachorros Acho muito louco Tá, vamos ver quais são as chamadas que vai ter por aqui Já vou avisar Ah... Cabeça de trau, aventura Segundo nulo Primeiro, quarto nulo Iniciando o patrulhamento Que é a PQRV total da rede Que é sério? Parece ter uma pessoa com uma arma apontada na cabeça aqui perto, guys Ai, caramba Tá, isso aqui é complicado Porque é uma situação com refém E eu não tô com uma arma a longa distância Com precisão Eu só tô com uma arma com um tiro de 12 Que vai acertar o refém e acertar o bandido Ai, caramba Tá, vou tentar conversar aqui primeiro Ai, peraí, peraí, peraí Mão na cabeça, todo mundo Ei, 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 ei Mão na cabeça, isso Boa, moleque Não matou refém nem nada Cadê o meu chope? Bora, grandão Vem pegar o cara, véi Ó, tem de vida armada aqui, ó Já vai tomar Agora tem outro aqui Chope, pega, grandão Pega, pega Batão de frente O cachorro já ficou com medo Melhor você ficar parado Melhor você largar essa arma Não vai largar? Você vai tomar Pega, grandão Vamos tentar pegar esse cara aí vivo, véi Eu sei que você tá com medo, mano Tem que ficar com medo mesmo O chope é barra pesada Ele não tá mordendo Não sei por quê Aí, mordeu É isso, grandalhão Cara, eu te dei opção Meu cachorro te deu opção Você não aceitou nenhuma das opções E você tá vivo Bora que você não tenha tratamento de princesa, não Vai pro chão Fica de boa e não se mexe Chopzeira, faz minha cobertura aí Enquanto que eu cuido desse vaga bunda aqui Bora, passar o grampo nele Cabeça central, solicita uma viatura aqui Para transporte de humilhante O mesmo tava armado Detetou atirar contra a guarda em são E o mesmo deu fuga Que é sério? Beleza, já tá vindo a viatura Rapaz, PRF tá chegando aí Cara, vamos botar a pressão em você Vou te tratar igual uma princesa na cadeia P.K.S. é o apoio aí Fox, simbora Chopze Simbora que a gente tem mais coisas pra fazer Hoje é o dia de patrônio com o meu cachorro Agora a gente tá aqui com o policial do choque Dá uma olhada, mano Capitão Nascimento aqui Só de ver essa barba Esse rosto já dá medo, né Imagina esse cara te abordando E ainda mais o cachorrozinho do exército Vixe Entra aí Chopze Atenção às permissões Tiroteio na rede Positivo Positivo, que é sério? Aqui tem aí Bora Cinco quilômetros de distância Vixe Pra chamar a gente pro Maquiagem O que tá cinco quilômetros de distância Possivelmente Tá faltando Ou tá faltando policial lá Ou a situação tá braba, véi Cinco quilômetros vai ser meio longe Mas eu acho que vai dar bom Acho que dá pra chegar A viagem foi longa, pessoal Mas tamo agora a quatrocentos metros só Simbora, véi E pelo visto tiroteio aqui na frente do banco central Se pau que tentou roubar o banco Ou o Moscou Sei lá, ó É aqui, tem policiais já parados Qual que é a situação, será? Pelo visto é uma senhora Ah, eu me desloguei tudo isso daí Por causa de uma senhora? Ah, que isso Opa, senhora Já tá controlada Já tá cheio de gente aqui Os policiais ficaram com medo de te abordar Que isso, oficial Não precisava de oito viaturas aqui, não Ah, vocês se viram ali com ela? Um cinco sete em andamento Ó, pessoal, tá rolando um cinco set agora Tá em andamento A gente tem vinte e cinco segundos Pra chegar na loja Antes que o bandido fuja Ou execute a vítima, né? Porque tem uma personalogia Tá sendo feita de refém, possivelmente E é pra lá que a gente tá indo Pra salvar a vítima E também eliminar Eliminar não Prender e socializar Esses bandidinhos Sem vergonha Ó, tamo aqui a Cento e cinquenta metros Merda, merda Não vou chegar a tempo Vou pegar o cara No pulo do gato fugindo Já vou trancar aqui, ó Tranca, tranca Desce, cachorrinho Desce, 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 chope Desce, desce, desce Ih, caramba, deu ruim Bora, paizão Bora, paizão Tá armado, vai tomar Pega, grandão Pega esses caras, véi Ó, tá roubando o carro Vai roubar Desce, desce, desce Não quero atirar em você, não, irmão Não quero Pega outro, chope Merda O chope não sabe pular Você vai pro chão, parceiro Fica aí, hein Não se mexe Ó lá, ó o grandão indo atrás Ó lá Pegou Isso que é bom O teu cachorrinho Quem que precisa De outro parceiro Aê, meu querido Quase que deu ruim Pra você, hein Quase que se dá Tomou um tirinho Não tomou tirinho Mas a casa caiu, né Paizão Você tá preso Você tem direito Pra ser calado Tudo que você quiser Vai ser usado Contra o senhor No tribunal Tem direito ao advogado E uma ligação Compreende? E a PC, Trau Você tem uma viatura aí Pra transporte De dois miliondos Que série Eu vou dar uma vistoriada Agora aqui nessa favela Nessa quebrada Porque aqui geralmente Tem os meridios perigosos E tal E eu gosto de entrar aqui Porque eu acho Essa quebrada muito bonita É uma das poucas Que é muito bem feita Assim no GTA e tal Te passa uma sensação Assim de Pô, realmente Um morro perigoso Dominado Então subir como policial Aqui dá uma adrenalina Cara Ainda mais se eu tenho Uma vida muito importante Aqui no carro Que é o nosso cachorrinho Tem que ir com mil atenções Opa, 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 opa Opa Parece que eu viro Uma pessoa com uma arma Aqui na região Olha, olha, olha Chopizinho desce Desce, 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 desce Ah, não tem espaço Pra abrir a porta Cara O cara tá bêbado Pera Eu acho que o Chopizinho Consegue resolver isso daí Grandão Consegue pegar o maluco ali? Já sabe Só chega e morde Bora Mantenha as mãos Onde eu posso avê-las Não faz nada Tá fugindo, tá fugindo Chopiz Vai logo Grandalhão Pegue esse cara Chopizinho caiu Que ótimo Tá correndo aí Né, sem vergonha Você vai ver O que vai acontecer Eu não vou nem ter o trabalho De te prender Vou deixar pro grandalhão Fazer isso Vai Chopizinho Pessoal Viu que achou O jeito de choque Eita preula Toma essa mordida Já era Vou precisar aqui De serviço de emergência Que é a Pecopô Vou precisar de médico aqui Que o rapaz tá meio ferido Que é sério Bora rapazão Deita Deita, deita De boa Trocar uma ideia Na moralzinha Você não quer que eu faça Que o cachorro te morder de novo Né Passar o grampo nele aqui Show de bola Ou você tá preso aí Por estar andando bêbado Com uma arma de alto calibre Pela cidade Isso não é normal não Cara A Pecopô Identificamos que Há miliantes Contrabandeando E torpecentes Aí na região de Los Santos Precisamos de um cão farejador Para confirmar QSL QSL Copom Viatura da Rotam Primeiro, primeiro, nono Primeiro, terceiro A QTI do QRU QSL Tamo disponibilizando o K9 também Positivo? Simbora então galera Tem uma nova QRU pra gente Uma nova ocorrência E aparentemente Eu vou ter que usar O nosso cachorrinho Ah Tô muito feliz De falar isso daí Fala seu guarda O senhor que fez aí a denúncia Positivo Eu senti um cheiro estranho De um caminhão Eu acho que ele foi para o córrego Provavelmente Tava com alguns Entorpecentes legais Positivo Beleza Então a gente tá aqui Numa região guys Pode ser meio que tudo isso daqui Ou pode ser esse bluzinho vermelho Ali embaixo Mas no mais Eu vou usar aqui o K9 Pra farejar esses inimigos Agora a gente vai usar A habilidade do Chop Aqui pela primeira vez Pessoal Então ó Vocês podem ver Que ali no cantozinho Tem um negócio de farejador Né Essa aqui é a habilidade especial dele Então assim Já tá dito o que que é A gente vai farejar Por exemplo Agora eu tô me afastando E eu percebi Que quando eu venho pra cá Eu começo a me aproximar Então possivelmente Os meninos estão aqui Embaixo da ponte E eu acho que já dá pra ver eles Hein Olha só Ah essa habilidade do Chop É muito boa E eu acho que eu posso até atacar Com o Chop O negócio vai ser como A gente vai chegar ali perto Sendo o cachorro da polícia Sem eles nos alvejar Né Mas ok ó Já dá pra identificar O que tem aqui Muito dinheiro E muita droga ali Você tá doido Doido Bom vamos lá Aê rapaz Parou a palhaçada hein Vamos dar apoio pro Chop É muito meliante Rapaz Mas aqui é o choque Pega Vai 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 Abaixa 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 Os caras começaram A tretar entre eles Uma hora um deu tiro no outro Ai E agora foi bom Bom já deu pra ver Que pra essa missão Não dá pra bancar o Superman Então eu chamei um apoio Rapaz Agora ele vai destroçar Esse meliantes Simbora Me acompanha aí O central São vários oficiais aqui Um forte mente Oxê Meu rosto mudou Tô sem minha barba E tô mais feio Bom são vários oficiais ali Do grupo de operações especiais Tem do choque também Tem tática Tem a polícia normal Então assim É um pessoal especializado Nesse tipo de missão Não é pra ter erro Vamos lá galera Começar Tentar A gente não pode tirar também Sem eles não mostrarem arma Nem nada Bora meu pit Bota a mão na cabeça Vamos lá Eita lasqueira Acho que ninguém vai botar a mão na cabeça não hein Vocês tão mirando pra parede? Não chope Não chope Cacilda Tá prula Bora 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 Avança aí Tem meu cachorro pra salvar a gurizada Tá prula Valeu aí pela ajuda central Cadê meu cachorro? Tá todo mundo bem aí? Aparentemente tá tudo certo Não tem mais bandido Opa Tá um policial de sniper véi Caraca Tinha sniper Que da hora Tá cadê o chope Vem cá pau Ai meu Deus do céu Capé central Solicita uma ambulância urgente Apoio de helicóptero Que é CRK9 ferido Policial ferido Ai meu Deus Ah mano Não vou perder meu cachorrinho nessa missão né Beleza Bombeiros tão ali Não foca nos bandidos não Foca no chope Ah isso Graças a Deus Eles vão ficar nos chope Será que o meu cachorro morreu? Como é que o chope morre Esse bandido Filho da mãe que atirou nele Fica vivo Não vai ficar vivo não rapaz Não ferra Já achou o MMR Eu chamei o Ibama aqui Pra ver se ele consegue fazer alguma coisa Fica tranquilo Fica tranquilo Eu vou levar ele pro veterinário Vou ver o que dá pra gente fazer Que é CR mano Pelo amor de Deus Salva o chopezinho Fica bem meninão E ai doutor Como é que vai ficar meu cachorrinho cara Na real o cachorro do meu amigo Na verdade ele já está bem Bem? Mas ele não tomou um tiro? Não Na real ele bateu a cabeça na parede E apenas esmaiou Mas ele já está muito bem Já pode ir para a próxima operação Caraca Que notícia boa Bom Já temos uma missão pra levar ele Bom pessoal Levantei o drone aqui E ó Essa é a casa dos chefes de máfia lá Os responsáveis pelo chope Ter se machucado Independente se ele bateu a cabeça ou não Ele não teria batido a cabeça Se eles não estivessem fazendo coisa legal lá E a gente não estivesse numa trocação e tal Então essa é a casa dos responsáveis Pelo visto é uma gangue muito forte Muito bem armada E a gente vai ter que tomar um certo cuidado né Nós somos o choque né O treinamento aqui é bruto E ó Não tem muita conversa Então vamos chegar aqui botando pressão Já está cheio mais viatura agora Bora Mão na cabeça todo mundo Vamos Não vai botar Vai tomar hein Vou tomar todo mundo Que o choque vai entrar E bora guys Vamos acompanhar Nossa olha quanto policial Você está maluco Olha quanta viatura chegando Até do bop chegando Chopizinho já foi lá na frente Mordeu o pessoal Chopizinho é corajoso velho Ó Já derrubou o cara Ele está cuidando da P1 Vamos garantir que ele está Né Mortinho da sirva Que ele ali já peguei mais um Na cabeça Eu veio outro Bora Chopizinho Vai indo que eu vou dar cover Tá Prela Foge não Vamos solicitar aqui apoio agora A unidade tática Aérea Que aí o negócio vai ficar tenso Eles vão dar um 360 total Ó Atirando meu cachorro cara Tá maluco irmão Bixinho acabou de voltar do hospital Rapaz Pega Nunca mano Pode ser quantos bandidos quiserem É muita força oficial E aí Mantemos na cabeça Boa Chopizinho Já fiz um de refém Segura ele aí Segura ele que eu vou atrás dos outros Fatiou Passou Tem alguém aqui Ai Que isso 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 Sai fora também Vai se render em outro lugar Mano Bom Vamos fazer o 360 Aqui guys Mas aparentemente Tivemos um total De zero baixos De oficiais E muitas baixos De meriantes Olha só Quanta plantação De coisa legal Você tá doido Doido Bom 360 tá feito Nada de novidade Tá tudo certo Só aquele cara ali Que a gente vai levar Pra prisão Mais de resto Tá ótimo Ai Tropecei Essa foi a operação De hoje Meu querido Seguinte Vira de costa aí O senhor tem direito Pra ser calado Tudo você deve Vai ser o lado Contra o senhor do tribunal Se tem direito ao advogado Uma ligação Positivo Você tá preso Por formação de quadrilha Tentativa de homicídio oficial Uso de entorpecente Fenda de entorpecente Tudo que você imaginasse Vai ser preso Cara Essa que foi Uma baita operação E parabéns Principalmente Ao cachorrinho do Franklin O famoso Chop Bom guys Espero que você curtiu esse vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo Até o próximo E tchau Tchau